E ó, de look de fim de ano, gente, ó, o Ura X tem muito aqui, ó, conjuntinhos. Boa tarde, qual o valor dos conjuntos? 25, né? 25 reais, gente, ó, os conjuntinhos. E as blusinhas? 10. 10 reais, qualquer blusinha, ó. Muito bonitas. E os conjuntinhos 25, gente, ó, muito baratinho, né? E é modinha. Olha só, tá vendo muitas opções pra vocês. Ainda tem esses modelos aqui de vestidos também e saias, ó. 25, conjuntos de vestidos, ó. E é isso, vamos procurar mais opções aqui pra vocês. Cheguei aqui em mais uma banca também que tá tendo gurecos, ó. Fim de ano só dá isso mesmo, né? Todo ano, não adianta, a gente gosta de brilhar o Réveillon. Qual o valor dos conjuntos? 25, né? 25 reais, ó, os conjuntinhos. Também o preço tá bem bom, né? A banca dela é 374, só que vocês virem aqui e procurarem. Aqui deles, ó, tá vendo? E a banca é 374, gente, ó. Qualquer conjuntinho, 25 reais, tá certo? Vou mostrar aqui mais uma vez pra vocês, ó. Qualquer conjuntinho, 25 reais. Vocês podem pedir que ela entrega também nas excursões. A partir de quantas peças vocês entregam? 10. A partir de 10 peças já entrega nas excursões, ó. E pra modinha de boutique, gente, ó, vou tá mostrando essa loja aqui pra vocês, tá? Não vai dar tempo de eu tá apostando os preços, mas eu vou deixar qual é o Instagram da loja e vocês entram em contato. Tá certo? Essa aqui é a Miss Mel, ó. Olha quanta variedade aqui, ó. Tem blusinhas assim, vestidos, né, no caso, ó. Tem vestidinhos assim, ó, de brilho. Shorts, blusas. Vou mostrar o outro lado da vitrine aqui pra vocês. Olha só, macaquinhos, maiôs, shorts e vestidos também, tá certo? Então, gente, só aí vocês olharem. O Instagram deles é o nome da loja, elas me falaram, tá certo? Ó, Miss Mel. O bandinho acabou, mas é só colocar esse nome aqui no Instagram que vai aparecer o Instagram deles, tá certo? Vamos aqui que eu vou mostrar mais peças, ó. Vestidinhos aqui. Mais peças aqui, ó. Atacado esse vestido longo aqui, tá de 30 reais, ó. E no varejo tá de 35. Tem muitas opções, tá vendo, ó. Tem mais aqui pra esse lado também, vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui o Instagram deles pra vocês. Minabela Lojas, ó. Fica aqui dentro, né, do shop aqui de Turitama. E muitas opções pra Réveillon, né? Olha o outro lado da vitrine também. Gente, essas lojas, elas não gostam muito, tá falando o preço, mas... Só é vocês entrarem lá no Instagram deles, tá certo? E pergunte o preço e lá vai tá o WhatsApp deles também, tá certo? Deixa eu saber aqui se essa loja vai querer dizer o valor. Qual o valor do vestido e dos conjuntos? 50, né? Obrigada. Tá de 50 reais, ó. Perfeitas. Essa loja aqui tem uma grande variedade, ó, gente, de conjuntos e vestidinhos. Vou tá mostrando aqui a vitrine pra vocês e vou entrar pra saber o cartãozinho deles. Não vai dar tempo de eu falar preço, porque, ó, quantas opções de vestidos. Mas se vocês se interessaram, olha só a vitrine lá de cima também. Tá vendo, ó. Tem muitas, muitas opções de saída de praia, né? Tá vendo? Então, se vocês gostaram dessas peças, ó, vestidos, eu vou deixar, vou lá dentro, vou pegar o cartãozinho. A loja é enorme, ó. Isso tudo aqui, gente, a loja, ó. E aí eu vou pegar o contato deles pra vocês, tá? E aí vocês perguntam qual o preço das peças, a peça que vocês se interessarem. Isso tudo ainda é a loja, ó. Só pra vocês terem uma noção, tá certo? Ah, acabei de achar, ó. Eu vou deixar aqui o nome da loja. O WhatsApp e o Instagram. Esse aí é o WhatsApp e o Instagram deles. Tá? Pega aí, ó. Se vocês gostaram da vitrine, entre em contato. Porque é muita peça, não vai ter como eu falar o preço pra vocês de cada uma, tá certo? Tá corrido aqui, é a última feira antes do Natal. Então pega aí o WhatsApp e o Instagram, ó. Modas e Tricô, tá? Vou voltar novamente e mostrar pra vocês, ó. A vitrine. É toda essa loja aqui, ó. Aquela loja lá de cima também. E vamos entrar pra ver se eu consigo mostrar algumas coisas pra vocês. Gente, a loja é enorme, ó. Tem t-shirt de 12 reais. Ó, tem vários conjuntinhos de tricô também, ó. Tá vendo? Aqueles conjuntinhos. Tem aqui também. Muita, muita variedade, gente, ó. Vocês vão enlouquecer nessa loja, ó. Não tem como eu falar preço, né, de todas essas peças. Olha só, tá vendo? Muita, muita coisa linda. Ó, tem saída de praia. Tá vendo, ó. Muitas opções. Vestidos. Ó, que vestido lindo esse. Vestidos de festa. Muitas opções. Tô entrando aqui na loja também, ó. Muitas opções, tá vendo, gente, ó. Ó, juntinhos. Pronto, gente, ó. Consegui, inclusive, um cartãozinho, ó. Eles ficam aqui no Parque da Serra de Toritama, na segunda etapa, na loja 39. Olha o WhatsApp deles aqui e o Instagram, tá certo? R$50,00, ó, essas peças aqui pra quem vende moda botique, certo? Tá tudo acabando lá dentro. Vocês podem ver que não tem quase nada a mais, mas se vocês quiserem fazer algum pedido, ó, entre em contato, tá certo? Tá aqui, Minabella. Essa loja aqui tem uma grande variedade, ó, gente, de conjuntos e vestidinhos. Vou tá mostrando aqui a vitrine pra vocês e vou entrar pra saber o cartãozinho deles. Não vai dar tempo de eu falar preço, porque, ó, quantas opções de vestidos. Mas se vocês se interessaram, olha só a vitrine lá de cima também. Tá vendo, ó? Tem muitas, muitas opções de saída de praia, né? Tá vendo? Então, se vocês gostaram dessas peças, ó, dos vestidos, eu vou deixar, vou lá dentro, vou pegar o cartãozinho. A loja é enorme, ó, isso tudo aqui, gente, a loja, ó. E aí eu vou pegar o contato deles pra vocês, tá? E aí vocês perguntam qual o preço das peças, a peça que vocês se interessarem. Isso tudo ainda é a loja, ó. Só pra vocês terem uma noção, tá certo? Ah, acabei de achar, ó. Eu vou deixar aqui o nome da loja, o WhatsApp e o Instagram. Esse aí é o WhatsApp e o Instagram deles. Tá? Pega aí, ó. Se vocês gostaram da vitrine, entre em contato, porque é muita peça, não vai ter como eu falar o preço pra vocês de cada uma, tá certo? Tá corrido aqui, é a última feira antes do Natal. Então pega aí o WhatsApp e o Instagram, ó. Modas e tricô, tá? Vou voltar novamente e mostrar pra vocês, ó. A vitrine. É toda essa loja aqui, ó. Aquela loja lá de cima também. E vamos entrar pra ver se eu consigo mostrar algumas coisas pra vocês. É a loja enorme, ó. Tem t-shirt de 12 reais. Ó, tem vários conjuntinhos de tricô também, ó, tá vendo? Aqueles conjuntinhos. Tem aqui também. Muita, muita variedade, gente, ó. Vocês vão enlouquecer nessa loja, ó. Não tem como eu falar preço, né, de todas essas peças. Olha só, tá vendo? Muita, muita coisa linda. Ó, tem saída de praia. Tá vendo, ó? Muitas opções. Vestidos, ó, que vestido lindo é esse. Vestidos de festa. Muitas opções. Tô entrando aqui na loja também, ó. Muitas opções, tá vendo, gente, ó? Ó, juntinhos. Tá vendo, gente, ó. Tá vendo, gente, ó. Tá vendo, gente. Tá vendo, gente, ó. Maravilha.